Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Ei, chora, chora, gongu e devera, chora, gongu, chora Ei, chora, chora, gongu e campada, chora, gongu, chora Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Ei, chora, chora, gongu e devera, chora, gongu, chora Ei, chora, chora, gongu e campada, chora, gongu, chora Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Ei, chora, chora, gongu e devera, chora, gongu, chora Ei, chora, chora, gongu e campada, chora, gongu, chora Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Ô parente, pro quilombo, tudo um bar Ei, chora, chora, gongu e devera, chora, gongu, chora Ei, chora, chora, gongu e campada, chora, gongu, chora Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda Curug한다, onde vai? Curugunta, onde vai? Curugunta, onde vai? Parente de quilombo, tudo um bar Piquinho pequenino, piquinho pequenino Parente de que zamba na catunda Pergunta onde vai, pergunta onde vai Parente de que longo do zumbá E chora, chora como recambar Chora como chora E chora, chora, pongo Chora, pongo, chora Piquinho pequenino Piquinho pequenino Piquinho pequenino Piquinho pequenino Piquinho pequenino Parente de que zamba na catunda Piquinho pequenino 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 Chora, chora, pongo e cambada Chora, pongo, chora Chora, pongo, ele é vera Chora, pongo, chora 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 Pongo, chora Pongo, chora Pongo, chora Pongo, chora Chora, 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 pongo, chora do Zé de Souza quando caiu na palmeira saiu doido na carreira na voz de Pedro Oliveira quem não tem gosto de dançar de madrugada numa roda vem dançada pelas cabocamadeiras oi laranjeiro oi laranjeiro Amém. 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 Desse funfum, cuida de mim que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Laroyê, bará Abra o caminho dos passos, abra o caminho do olhar Abra caminho tranquilo pra eu passar Laroyê, leguá Tomba o mal de joelhos, só levantando o ogó Dobra a força dos braços que eu vou só Laroyê, leguá Guarda e leona, orum, coba xilê desse funfum Cuida de mim que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Laroyê, leguá Laroyê, leguá Eu vou pra te saudar Maroyê, mar Maroyê, leguá Eu vou pra te saudar Maroyê, leguá Maroyê, mar Eu vou pra te saudar Maroyê, leguá A CIDADE NO BRASIL Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Rirra no coco, bota o coco na calcada Já tem dito na calçada, hoje a festa está pra mim Hoje maninha, deixa a porta encostada Que já é de madrugada, hoje o coco não tem fim Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Já vem chegando, tô na selma, parecida Maguinha, pio de olinda, viola com meduim Mano é Messi, esconda, naí, João de Lima E uma gota de menina, esse copo não tem fim Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Enrala o coco, tota o coco na calcada Já tem dito na calçada, hoje a festa está pra mim Hoje maninha, deixa a porta encostada Que já é de madrugada, hoje o coco não tem fim Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Já vem chegando, tô na selma, parecida Maguinha, fio de olim Da viola com meduim Mano é Messi, esconda, naí, João de Lima E uma gota de menina, esse copo não tem fim Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Enrala o coco, tota o coco na calcada Já tem dito na calçada, hoje a festa está pra mim Hoje maninha, deixa a porta encostada Que já é de madrugada e hoje o coco não tem fim Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Oh mamãe, tô na marinha Oh mamãe, tô na marinha Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com a uninha Hoje a festa não vai mais ter fim O seu site na rede acessei Você mandou mensagem e eu mandei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Hoje logo depois que eu acordei A primeira coisa que eu pensei Que pela internet você me promete Ser aquilo tudo que eu sonhei O seu site na rede acessei Você mandou mensagem e eu mandei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar O seu site na rede acessei Você mandou mensagem e eu mandei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Hoje logo depois que eu acordei A primeira coisa que eu pensei Pela internet você me promete Ser aquilo tudo que eu sonhei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar E de repente a gente pode se encontrar 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 O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar A gente pode se encontrar Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Pela internet você me promete Ser aquilo tanto que eu somei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Pela internet você me promete Ser aquilo tanto que eu somei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu não sei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu não sei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu não sei Oja Tete Oja Tete Oja Oja Tete Oja Oja Tete Oja Oja Tete Oja Tete Oja Oja Tete Oja Oja Tete Oja Pela internet você me diverte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto